É, Kelly, você sugere a gente ir nesse pavilhão 8.1? Eu estou vendo que ele aqui... 8.1? O 8.1, ele é dividido, né? Metade dele... Deixa eu achar aqui, é de produto químico. E a outra metade... Eu acho que ele não é tão interessante. É produto químico e a outra metade é de partes e peças de veículos. Sim, o que você disse seria... A gente tem a opção aqui. Na área tem o 6, 6.1, 7.1, 8.0. Esse 6.1, 6.0 é tudo autopeça. Deixa eu te dizer aqui qual que é. Na verdade é o 17.1 e o 18.1. É na A mesmo. A 17.1 está mostrando aqui que é na D. Ah, é, está certo. Então, essa que é a área nova. Isso, 17.1. O 17, o 18, o 19. O 18.1 e o 20 está na D. Tá, então vamos lá para... Isso, 19.1. É do 17 ao 20, é na área nova, na área D. Isso, deve ser lá no fundo, na entrada. Eu não consegui me situar onde pode ser a área D. E provavelmente deve ser no... Tem que descer, deve ser no subsolo, né? Deus, Kelly, eu sou muito fora de... Eu não tenho essa... Essa localização, não. É, que o ponto 1 é sempre... É a área. Ou não, está certo. Está no nível aí. Mas eu acho que é um... Eu não conheço esse pavilhão também. É o novo. É, exato. O pavilhão D é o novo. E é... Aqui, entre um pavilhão e outro, né? À direita, vocês veem... Vários estandes de empresas... Eles usam todo o espaço, né? A gente, até agora, estamos só rodando, rodando. Não entramos em um dos pavilhões em si. O que a gente viu foram só esses estandes que são ao longo do caminho, né? O trecho que você percorre para ir de um pavilhão para o outro. Existem nessas esteiras rolante. Se a pessoa quiser dar uma descansada, tiver com muita sacola. E... E nas bordas, tanto de um lado quanto de outro, do corredor, existem várias dessas lojinhas. Ali, por exemplo, o China Post. É como se fosse um... É um similar aos correios aí no Brasil. Você pega ali e faz envio de pacote. Antes da gente ir para o pavilhão D, que a gente vai ter que sair aquela porta de vidro ali à frente, vamos só mostrar como que seria um pavilhão 1.1. A gente vai só chegar por cima e filmar ali embaixo. Não vamos descer, não. Para o pessoal que está acompanhando a live aí ter uma ideia. A gente só está andando, andando, andando e não chegamos em nenhum pavilhão. É. Mostrando a dimensão dos corredores. As dimensões e corredores. Para ter uma dimensão do tamanho dessa feira, né? A Jolina que sempre fala, se você andar 8 horas por dia, 5 dias, você não consegue ver tudo, né? Não consegue. Não consegue. E olha que... Eu cheguei a ir para a feira em períodos em que eu só ia buscar fornecedor, mas muito rápido. Então, o contato e o tempo em um boot com fornecedor era muito curto. Eu não consegui fazer a feira, mas nem perto de fazer os 50, 60% da feira. É. Existeu. Existeu.